Vou colocar a primeira aqui para fazer o desenho, só para que eu coloque todas na mesma posição. Vou pesar agora aqui, vou chamar de mancal, não lembro exatamente o nome dessa parte da biela, vou chamar de mancal, 123 gramas, e eu não falei ali porque eu estava passando rápido no vídeo, a primeira biela 281. Então vamos para a biela número 2. Estou aqui com os pesos também, não sei se vai dar para ver aí, mas... Aqui deu uma diferença bem grande, tem uma biela que é bem mais leve, que é a biela número 2, aqui do número 2, é bem mais leve que as outras. A primeira deu 281 gramas da biela, com 183 gramas do mancalzinho, a segunda 278 gramas da biela, com 124 do mancal, biela número 3, 284 gramas, mancal 3, 122, e a biela 4, 281 com mancal com 122 também. Então, deu uma diferença de peso aqui, a gente tem aqui a biela mais leve com 278, e a mais pesada com 284. É uma boa diferença, 6 gramas, e a gente vai tirar essas 6 gramas aqui da lateral e de alguns outros pontos aqui da biela que eu vou mostrar para vocês ali, mas 6 gramas é bastante coisa. As outras que estão mais próximas, com 281, vai ser bem mais fácil, vão ser só 3 gramas, mas, enfim, é interessante para realmente ter uma ideia. Já os mancais, essas pecinhas menores, que eu estou chamando de mancal, eu vou descobrir o nome disso e depois eu corrijo, me corrijo. Então, os mancais, o mais leve tem 2 com 122, e o mais pesado com 124. 2 gramas, a gente tem bastante área que a gente pode retirar aqui, eu vou retirar especialmente dessa parte aqui, vamos ver se eu vou conseguir focar nesses ressaltos aqui, que é uma... isso aqui é uma marca de função, então não tem problema retirar ali, a gente não vai enfraquecer a biela. Bom, vai ter o barulho da chuva aí ao fundo, não tem o que fazer, está pegando aqui no portão, vai fazer um pouquinho de barulho. Então, continuando aí, a gente terminou ontem ali medindo o peso de todas as... pesando todas as peças. Eu vou ser sincero que eu não fiquei satisfeito com a escala do... escala aqui da balança, dessa aqui, que era de grama em grama, pesquisei na internet e vi que não é tão caro assim um outro tipo de balança, dessas aqui, que eles chamam de balança de bolso, esse tipo aqui, ó. No Mercado Livre eu achei até por 20 reais, por fim eu paguei 25 reais nessa aqui, mas, vamos dizer que o preço a mais aí eu posso chamar de taxa de desespero, porque eu queria a balança aí pra terminar aqui esse processo, e se eu tivesse me planejado melhor eu podia ter comprado lá do GXtreme, da China direto, certamente ia ser mais barato, dificilmente seria tarifado, enfim. Paguei um pouco mais caro, mas se for pensar, 25 reais não é tão caro assim, vou guardar ela com muito carinho, pra que eu possa usar em outras oportunidades aí. É uma balancinha até 500 gramas, e a escala é de 0.1 grama. Então, por exemplo, aqui eu fiz várias anotações a mais, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui a gente tinha as primeiras anotações de peso que eu fiz, com a outra balança, e aqui as novas anotações de peso que eu fiz, com a balancinha nova. Os pesos ficaram bem semelhantes, mas dá pra ver que essa outra balança aqui, ela redonda, então acima de 0.5 ela vai jogar pra cima, e abaixo de 0.5, ou seja, 201.6 vai virar 202, 201.3 vira 201. Então, deu pra ver com essa outra, bastante dessa diferença. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou pegar aqui o pistão, vou começar pelos pistões, que é mais fácil, eu acho, porque tem menos lateral pra retirar. Então a gente vai pegar o pistão que tem menos peso. Ontem eu já tinha mostrado aqui, falado um pouco pra vocês sobre as belas, né? Vou começar aqui pelo pistão, então, que tem menos peso, por essa minha nova tabela. O pistão que tem menos peso é o pistão número 3, que tem 201 gramas. Então vamos pegar ele ali, número 3, deixa eu colocar o pino dele pra cá. Então, esse pistão, a gente não vai mexer, porque ele já é o mais leve. Vamos separar ele pra cá. E vamos só ter uma ideia agora, se o pino de pistão, qual que é o mais leve também. Pra que a gente já deixe ele separado. Coincidência ou não, é, aqui olha só, o do número 3 também. Então, pino e pistão número 3 são os mais leves. A gente não vai fazer nada com eles, a gente não vai fazer trabalho nenhum com eles. Então, vamos colocar ele de lado. E vamos adiante. Vamos pegar aqui o número 1, por exemplo. Que tá aqui. Número 1. E eu vou dar uma olhada aqui nele. Eu tenho aqui uma diferença de 201 gramas pra 202.6. Eu tenho que tirar 1.6 gramas desse pistão aqui. Aí eu vou ver onde que eu posso retirar. Normalmente, quinas da parte interna aqui, são locais que a gente pode retirar, bem de leve, né. Até porque é bem pouca coisa que a gente vai tirar. Números, algum ressalto, alguma coisa que dê pra ver. Que, por exemplo, é algum problema de fundição. Não digo problema, mas algum, algo que ficou da fundição. A gente pode retirar, porque não é algo que faça sentido ter aí no pistão. Então, é nisso que eu vou focar. Pra tentar baixar o peso aqui desse pistãozinho. Então, é isso. Vamos colocar aqui do lado. 1.6 gramas. Como é que eu vou retirar isso aí? Eu tenho a Dremel. Eu tenho tanto aquele disquinho, o barrilzinho de lixa, quanto um outro que faz alguns furos. Então, eu já vi na internet mais de uma opção que se faz aí. Tanto de fazer furos, quanto de lixar. O que eu pretendo fazer nesse caso aqui, eu primeiro vou lixar as rebarbas. Bem devagar, lixando uma rebarbinha. Vou pesar até pra que eu tenha uma noção, né? E quando eu falo rebarba, deixa eu mostrar aqui perto pra vocês. Vocês estão vendo lá dentro aquelas linhas retas? Aquilo ali é tudo rebarba. Tá? Então, é isso que eu vou tentar tirar. Vou pegar minha Dremel lá e vamos começar. Então, eu vou começar fazendo um teste com esse tipo de disquinho aqui, ó. De pedra. Só pra sentir o quão mole esse material aqui. Esse foi o óculos de proteção que eu achei mais fácil ali. Meio... Demais. Não tem problema. Mal dá pra ver a diferença? Agora vamos ver se deu alguma diferença no peso. Tá oscilando perto de 0.1 grama. É. Tá dando aqui 202.5 e vai pra 202.6. Significa que a gente vai ter que cortar mais. Só que esse disquinho aqui... Tá me parecendo que ele não tá cortando muito bem. Eu vou tentar trocar pro outro disco. O de lixa. E vamos ver como é que fica. Bom, a melhor opção de corte que eu achei foi com o disquinho. Eu tenho uns disquinhos pequenininhos aqui. Que eu vou gastando. Daí, antes de chegar no final, eu tiro, troco. Pra que depois eu possa cortar, por exemplo, dentro do balancinho da... Fazer o rasgo aqui de lubrificação dentro do balancinho do Fusca, etc. E... A melhor opção tá sendo essa. Usar o disquinho. Vocês podem ver no fundo ali, ó. Que já tá praticamente sem as marcas daquelas de fundição. E eu já... Vamos ver quanto que eu descontei aqui já. 202.45. 202.45. Então, 2 gramas. A gente ainda tem bastante coisa pra tirar. Pra que não fique tão longo aí o vídeo. Eu vou seguir aqui, tocar bala. E depois aí eu mostro pra vocês o que que eu fiz. De onde eu tirei o material pra chegar no peso que a gente precisava. Vamos lá. Então, tá aí. Tirei bastante desse pistão. Até porque ele era o que mais precisava tirar. Deu certinho na cabeça ali, 201.0. Vocês podem dar uma olhada. Na verdade, eu só arredondei arestas. Não cheguei a retirar muito material. A única coisa que eu tirei dele foi essa partezinha aqui, ó. Essa quinazinha. Que não faz diferença, eu acho. Então, só arredondei ali também. E com isso, eu consegui tirar 1.6 gramas. Agora o desafio vai ser tirar 4 gramas do pino do pistão. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Bom, não consegui tirar muito peso do pino. Tirei 1 grama do pino, na verdade, usando essa ferramenta aqui. Então, eu voltei aqui para o meu pistão. E tirei mais 3 gramas dele. Porque aí o conjunto do pistão e do pino vai ficar correto. Conforme deve ser pelo mais leve ali. Então, essa é a ideia para... Eu fiz aqui o primeiro pistão com pino. Então, a soma desses dois aqui vai ser a mesma que a soma do pistão número 3. Então, para validar isso, vamos pegar o número 3, que a gente não fez. Nenhum tipo de modificação nele, né? Ele é o mais leve, pistão e pino mais leves. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu estou medindo todos na mesma forma. Então, 274.0. Vamos pegar o número 1, que é o que a gente trabalhou. 274.0. Então, o número 1 está ok. A soma dos dois está certa. O que eu vou fazer aqui agora vai ser pegar o número 2. E fazer o mesmo trabalho que eu fiz no número 1, nesse. Porém, no número 2 eu não preciso de tanto. Eu preciso de... Ele tem 202.13, então eu vou precisar de 1.3 aqui. E o pino tem 73.2. Então, é 0.2. Então, 1.3 mais 0.2, 1.5. Sendo que nesse aqui eu tive que tirar 2 no total. 1.6 mais o 0.4 do pino ali. O que eu vou fazer de primeiro passo. Vou aliviar o pino. O máximo que eu consigo, que nem eu fiz no outro. Uma grama, possivelmente. E aí, depois disso, eu vou ver o quanto que eu preciso tirar. Depois de aliviar o pino, o quanto que eu vou tirar do pistão. Mas esse já vai ser mais fácil que o primeiro. Que foi o... Com maior diferença de peso aí, que realmente ia ser mais complicado. Vou fazer os outros... Os outros três... Os outros dois pistões aqui. E aí, depois eu mostro pra vocês. Então, fechou o peso aqui. De todos eles. Equalizei todos, né? Só pra relembrar, o número 3 foi o que eu não precisei mexer. E todos os outros, eu tive que fazer um trabalho. Eu achei que eu ia conseguir mexer no peso do pino. Só que eu não consegui. O primeiro ali... Dentro dele tinha tipo um carvão. Então, eu limpei todos eles. Mas não foi o suficiente pra aliviar peso. E aqui, olhando daí os pistões, vocês podem ver que eu só tirei as quinas deles. Todos eles, ó. Então... Com isso, o que eu fiz? Eu não só... Ao invés de equalizar o peso do pistão, que era a minha ideia antes. E depois de equalizar o peso dos pinos, eu tive que equalizar o peso dos conjuntos pistão e pino. Pra que chegasse aqui no peso desse aqui, que era 274. E nesse caso aqui... Eita! Nesse caso aqui, todos eles, todos os outros 3 ficaram com 274 também. Bem... Agora a gente vai pras bielas. Só que já tá de noite aqui. Vou dar uma limpada ali. Vamos ver. Vamos ver se eu continuo hoje ou se eu vou seguir amanhã. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma